Com vocês, no vídeo de hoje estou aqui pra fazer um vídeo que foi muito pedido no canal Que é Rico vs Pobre Gente, o vídeo é... Levem a brincadeira porque foi simplesmente uma brincadeira Independente da classe social, somos iguais, gente E eu gravei só pra gente se divertir Vocês vão se divertir assistindo e vão se divertir gravando, gente Foi super legal E se você é novo no canal, se inscreva E já vai deixando o like pra gente começar o vídeo Vamos lá? Que sono Hoje em dia foi puxado Aqueles ônibus que eu pego acabam com a minha coluna E eu vou dormir Antes eu vou passar um talco no pé pra não acordar com chulé, né? Se acordar com chulé ninguém merece Ai, um mosquito Ai, hora de dormir Ai, bateu uma sede Romeu Água, por favor Obrigada Aqui, Romeu Ai, que calor Romeu, controle do ar Obrigada Bem melhor Romeu Carol, parabéns Obrigada Hoje é seu aniversário E eu comprei um presente pra você Sério? Será que eu vou gostar? Eu acho que você vai adorar É super útil Vamos ver Deixa eu pegar aqui Não acredito Um SVP eletrônico Com a pilha Agora sim eu vou conseguir do rinc Meu iPhone Meu iPhone Que lindo Eu não acredito que ele é prata Mãe, eu te pedi um rosê Eu não quero prata Eu quero rosê Eu quero meu rosê E só isso Cadê meu rover board? Quero fazer um som maneiro Vamos lá Vamos chutar A gente vai conseguir Tocar uma música maneira É tchuk tchuk Oh tchuk tchuk Com as malandras Tchuk tchuk Oh E te contando E te falando O quanto eu te amo Pra gente te abraçar Pra gente te abraçar Tchuk 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 tch Será que você pediu a cor que eu pedi? Eu vou cair em cima. Que calor. Romeu, controle. Aqui, Romeu. Mas eu não. Ai, vou dormir. Pegando o meu avental. Avental? Pobre é fogo, né? Avental. Avental. É hobby. Até fazendo papel de rica. Até fazendo papel de rica é pobre. Tira. Não passa ainda. Vai. Romeu. Vamos, Carol. A cena acabou. Essa cena é tão gostosa de fazer. Bom, então foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos alegres de assistir para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.